Rapaz, o Senhor Jesus Tenho, tu tens me dado Mil motivos pra cantar Usas minha voz Por onde quer que eu andar E através de mim Quantos vieram para ti Vidas, outras vidas vão trazer Porém o que me faz Ajoelhar em oração Além de te louvar Por tua graça e tua unção É que há algo dentro de mim E não gosto de ter Preciso de um milagre Oh, vem Senhor fazer Cura-me Restaura-me Envolve o meu ser Senhor da glória Cura-me Restaura-me Toca o meu viver Deus da vitória Aleluia Espírito Santo Vem tocar nas nossas vidas Aleluia Senhor, tu tens me dado Mil motivos pra cantar Usas minha voz Usas minha voz Por onde quer que eu andar E através de mim Muitos vieram para ti Vidas Vidas Que outras vidas vão trazer Porém o que me faz Ajoelhar em oração Além de te louvar Por tua graça e tua unção É que há algo dentro de mim Eu não gosto de ter Preciso de um milagre Oh, vem Senhor fazer Cura-me Restaura-me Envolve o meu ser Senhor da glória Cura-me Cura-me Restaura-me Toca o meu viver Deus da vitória Cura-me Restaura-me Envolve o meu ser Senhor da glória Cura-me Cura-me Restaura-me Toca o meu viver Deus da vitória Senhor Eu me disponho na tua presença Muda-me Cura-me Toca a minha vida hoje Aleluia Aleluia Cura-me A Vida Cura-me Obrigado.